Aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se encorte A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né?